106 milhões de brasileiros, que é quase a metade, uma porcentagem grande, vive com R$ 13,83 por dia. Dados do IBGE, isso representa aí 106 milhões de brasileiros. Como é que uma pessoa vive com R$ 13,83, Madalene? A questão, Fabíola, é que não vive, sobrevive. Começa daí. E isso nós estamos passando só pela parte mais óbvia, que é o de fazer a conta. De você não ter realmente o dinheiro para comprar as coisas que você necessita. Isso é uma coisa, mas a vida em estado de emergência, ela é um determinante para todos os outros aspectos do desenvolvimento de um indivíduo. Quem já teve aí alguma dívida, ficou endividado, passou por algum problema, você não dorme, você não come direito, nem se conseguia comida, você não trabalha, você não consegue planejar o futuro, as relações dentro de casa vão ficando fraturadas. A gente está falando aqui de economia e a gente pensa muito em dinheiro, mas nós estamos falando de mais uma coisa muito pesada no esgarçamento do tecido social. Ter tantas pessoas vivendo hoje para pagar comida de amanhã com muito pouco dinheiro e sempre nesse pensamento de emergência é algo que atrasa... Tivemos um probleminha aí na ligação com a Amadalene. Todo o desenvolvimento do país, porque a pessoa não pensa amanhã, né? Não pensa. Os dados, essa reportagem, depois quem tiver um tempinho para ler, ela é muito grave, Thales, porque a gente está falando aí, tem pessoas que vivem ali, o quadro é ainda mais drástico entre os mais pobres. Em 2021, o país tinha 10 milhões de pessoas sobrevivendo com apenas R$ 39,00 por pessoa, ou seja, 5% mais miseráveis da população tinha, em média, somente R$ 1,30 por pessoa por dia. R$ 1,30. É o dinheiro que você tem para comprar um pãozinho ali, né? É muito grave a situação do país entre os mais pobres, né, Thales? Se você pegar, mesmo os R$ 13,83, que é um absurdo, né, você viver com R$ 13,83, multiplica isso por 30, sabe quanto dá? Dá R$ 414,9. Vamos lembrar que o Flávio Bolsonaro acabou de dizer que R$ 400 dá para as pessoas não passarem fome. Isso aí é o que uma família viveu por dia, por mês, R$ 414. Não dá, não dá, é um absurdo. E o Flávio Bolsonaro ainda faz gracinha. É uma falta de empatia completa. Eles não têm noção do que é o que o pobre está passando, o que o povo está passando e ainda fazem graça com isso.